Esta é a mosca branca, uma das mais importantes pragas do cajueiro. E você vai ver pela primeira vez imagens da lava do bicho lixeiro, que é um crisopídeo, predando a mosca branca do cajueiro, mais especificamente em folhas do clone BRS-226. Nesta primeira imagem, vemos o início da formação da colônia de mosca branca na face inferior da folha do cajueiro. Em seguida, temos uma folha com a colônia completamente estabelecida, ou seja, a folha completamente colonizada. Dando um zoom nesta imagem, podemos ver vários exemplares da mosca branca e, movimentando-se no meio delas, a lava do bicho lixeiro, que é um crisopídeo, predando a mosca branca. Resultados de pesquisa comprovam que algumas espécies de crisopídeo apresentam potencial para o controle biológico da mosca branca em cajueiro anão, o que é uma boa notícia.